O líder do Brexit, Boris Johnson, foi escolhido nesta terça-feira pelos militantes do Partido Conservador Britânico para suceder à primeira-ministra Theresa May. Seu objetivo é ter sucesso onde ela fracassou, ao concretizar a saída do país da União Europeia. Vamos fazer o Brexit em 31 de outubro. Vamos aproveitar todas as oportunidades que trarão um novo espírito de poder. E vamos, mais uma vez, acreditar em nós mesmos e no que podemos alcançar. Como um gigante adormecido, vamos nos erguer e tirar as cordas guiadas pela insegurança e negatividade. O ex-prefeito de Londres e ex-ministro das Relações Exteriores, que disputava com o atual chefe da diplomacia britânica Jeremy Hunt, obteve 66% dos votos dos cerca de 159 mil membros do partido. Ele se torna, sim, o líder dos conservadores e tomará posse como primeiro-ministro na quarta-feira à tarde após uma visita à rainha Elizabeth II. O resultado da votação marca a chegada ao poder dos favoráveis ao divócio. Pouco depois do anúncio, o negociador da saída, Michael Barnier, expressou sua disposição de trabalhar para uma saída ordenada do Reino Unido. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou o colega e disse que ele será ótimo.